O clássico das emoções, decisão nos aflitos para ver quem vai disputar a final do campeonato pernambucano. O Santa Cruz jogava por um empate com gols para se classificar. O Náutico precisava da vitória e no calor da torcida foi logo ao ataque com Geilson. A defesa coral desarmou. Logo depois o atacante Alvi Rubro cabeceou nas mãos de Tucci. Derlei passou por Marcos Mendes, mas finalizou na rede pelo lado de fora. A marcação Alvi Rubro estava tão forte que o primeiro chute a gol do Santa foi aos 24 minutos, quando Gilberto Matuto lançou para Jackson, que de primeira mandou para fora. Tabelinha no ataque do Náutico, Geilson mandou para Carlinhos Bala, que não assustou o goleiro Tucci. Rodrigo Dantas passou por Alisson e deixou Derlei na cara do gol, que se atrapalhou todo com a bola. O placar de 0 a 0 levaria a partida para os pênaltis. O Náutico não estava muito a fim de apostar na loteria e no início do segundo tempo foi logo pressionando. Geilson perdeu uma chance daquelas. No bom passe de Derlei, o atacante desperdiçou a chance. Boa defesa de Tucci. O Santa apareceu com Jackson, que depois de receber de Elvis, chutou, mas a bola acabou desviando na defesa do Timbu. E um lance inacreditável. Duas chances de gols perdidas. Primeiro com Geilson e depois com Bruno Meneghel. O goleiro Tucci operou um milagre. E como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Zé Carlos fez boa jogada e cruzou na medida para o baixinho Carlinhos Bala, que de cabeça fez a torcida ao Virrubra ir ao Delírio. Náutico se classificando para a final 1, Santa Cruz sendo eliminado 0. E queriam mais. Felipe Pinto cobrou falta, mas num desvio na barreira ficou fácil para Tucci. Outra cobrança de falta ensaiada. Zé Carlos mandou muito perto da meta de Tucci. Mas a eliminação não estava nos planos do Tricolor, que tentou a todo custo empatar. Dedé mandou por cima. Marcelinho também tentou, sem sucesso. O Timbu não esfriou. Bruno Meneghel tabelou com Derley, que na cara do gol mandou para longe. A última chance de classificação da equipe coral estava nos pés do ídolo Brasão, que jogou para fora. Acabou. Festa da torcida do Timbu. Náutico na final 1, Santa Cruz eliminado 0.